Eu disse Um trão de areia é mais que nada Você precisa perceber Que as flores Se abrem em frente aos seus pés E dá O primeiro passo pra tocar O sol nos montes E falas de amor Sonhar com alguém Que te faça mais feliz do que a razão Descobrir em você Onde a luz se esconde na escuridão Eu sei A felicidade contagia E os olhos São sempre fáceis de enganar Mas há um jeito simples de alcançar os seus desejos A vida ensina A vida ensina A vida ensina Sabe o tempo de partir Então Descobrir em você Onde a luz se esconde na escuridão E sonhar com alguém E sonhar com alguém Que te faça mais feliz do que a razão Descobrir em você Descobrir em você Onde a luz se esconde na escuridão Onde a luz se esconde na escuridão E sonhar com alguém Onde a luz se esconde na escuridão Onde a luz se esconde na escuridão Do que? Descobrir em você E uma luz se esconde na escuridão Onde a luz se esconde na esc